Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior e hoje no programa Enigmas e Mistérios, mais um relato misterioso para você. Hoje quem manda o relato é o Alexandro Rocha do Carmo e ele fala a respeito de um fenômeno, um enigma que aconteceu no Morro do Voturuna, em Santana do Parnaíba, no interior de São Paulo. E ele fala que esse fato aconteceu em 2001 e demorou várias horas, aconteceu durante um período de tempo bem extenso aí. Mas antes porém de eu contar o relato para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, nos acompanhe aí nas redes sociais, se gostar desse vídeo clica no joinha e deixe os seus comentários. Sem mais delongas, vamos ver esse interessante relato. O Alexandro mandou para a gente dois e-mails, um no dia 17 de junho e o outro no dia 28 de outubro de 2020. E ele fala assim, Edson, como vai? Sou o Rocha. Você abriu um espaço muito interessante e vou relatar aqui uma coisa que vi em 2001. O fato que te falo foi gravado por cinegrafista que estava na Avenida Paulista e exibido no Brasil Urgente da TV Bandeirantes. Porém, esse cinegrafista não viu os detalhes que eu vi. Detalhe, nesse mesmo dia apareceram outras anomalias aéreas noutros pontos do Brasil, inclusive em Brasília. Pois bem, não me recordo o dia ou o mês, mas a referência para a pesquisa é o dia da reportagem, que mostra a mesma anomalia que vi. Continuando, nesse dia eu acordei por volta das 15 horas, trabalhava à noite e por volta das 16 horas vi um pequeno ponto escuro na altura do Morro do Voturuna, que é um morro entre as cidades de Santana de Parnaíba e Araçariguama, na zona oeste da Grande São Paulo. Esse pequeno ponto, que a princípio pensei ser um avião e, portanto, não dei importância, pois estava distante e soltava uma espécie de fuligem que ia sumindo atrás do ponto escuro. Aí eu pensei, para lá não tem aeroporto, pois o objeto estava indo sentido à rodoviária Castelo Branco. Voltei para dentro de casa e, depois de 30 minutos ou mais, voltei ao quintal e vi o ponto escuro soltando fuligem praticamente no mesmo lugar, se deslocando lentamente. Foi quando comecei a dar atenção para aquilo. Fiquei observando aquele objeto por mais de horas, a ponto deste objeto chegar à altura da Castelo. O interessante é que quando o sol se pôs, esse ponto escuro se tornou uma luz azul turquesa tão intensa e aquela luz passou a descer na altura da Castelo na vertical. E conforme ia descendo, aquele flash de luz turquesa chegava até mim através das frestas das árvores. Na época, era mata fechada, pois não existia condomínios à vista na altura do bairro Aldeia da Serra, em Santana do Parnaíba. E fiquei abobado, pois não tinha barulho de aeronave e emitia aquela quantidade de luz. Fiquei pensando o que seria aquilo que baixou e sumiu entre as árvores. Naquele lugar não tinha aeroporto ou heliponto. O que seria? Quando voltei para dentro de casa, já escuro da noite, chegando, vi no Brasil Urgente, passava uma imagem gravada por volta das 16h por uma pessoa a partir da Avenida Paulista. Pois de lá se vê esse morro de um objeto não identificado. Então uma pessoa filmou um objeto a partir de São Paulo, da Avenida Paulista, em direção a esse morro por volta das 16h. E já tinha um especialista comentando o vídeo. Não me lembro o nome do cara, mas nesse dia outros casos aeroanômalos também aconteceram e estava em tela no mesmo programa. Nessa época, o Morro do Voturuna era bem mais fechado. Com mata nativa, hoje ele está sofrendo com a especulação imobiliária, que ateia fogo para espantar os animais nativos para depois construírem condomínios, como foi com Alphaville e Aldeia da Serra. Esse morro está ao fundo da casa da minha irmã, onde eu morava, e de lá dá para ver toda a face dele virada para o bairro Jardim São Luís, em Santana do Parnaíba. Hoje trabalho e moro em Ilha Bela, e conheci o seu trabalho por meio de pesquisas na internet. O meu contato WhatsApp é tal, 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 tal. Recentemente voltei a Santana de Parnaíba e aproveitei para fazer algumas imagens, conforme me pediu. Fiz um vídeo também. O vídeo está bem ilustrativo, ok? Obrigado mais uma vez pelo espaço. Alexandro Rocha do Carmo. A gente vai colocar agora para vocês aí o vídeo que ele fez lá, que mostra exatamente a topografia onde apareceu esse objeto voador não identificado, né? Que a princípio era um ponto preto, depois que escureceu ficou de um azul turquês. Então vamos ver o vídeo. Bom, Edson, aqui é o Morro do Votoruna. Aquele morro lá nos fundos, lá, é o Morro do Votoruna. Esse morro é onde os bandeirantes lá, na época dos bandeirantes, eles vinham até esse morro aqui, vinha de São Paulo, ou já morava aqui em Santana de Parnaíba, e eles iam explorar ouro nesse morro aí. Do outro lado desse morro é a cidade de Araçara Iguama. O objeto que eu vi, conforme eu descrevi para você por e-mail, eu passei a vê-lo aqui, nesse morro menor aqui, ó. Se tu ver aqui, ó, esse morro menor. Aqui na altura, mais ou menos, dessa nuvem aqui, ó. O que acontece? Eu vi ele aqui, ele parecia um pontinho preto soltando fuligem. A princípio eu pensei que fosse um simples avião, mas aí, observando, vi que ele ficou muito tempo no mesmo ponto, e se deslocando bem lentamente por toda essa região aqui, ó. Sempre acima do morro, ó. Tendo um morro como parâmetro lá. Aí é o que acontece? Ele circulando, aqui atrás, aqui nessa direção aqui, está a rodovia Castelo Branco. Aí chegando aqui, se você observar, aqui tem umas torres de alta tensão, de eletricidade. Onde está essa maior torre aqui, ali em cima está o bairro de Aldeia da Serra, a parte de Santana de Parnaíba, tá? Ali já é a Aldeia da Serra, ó. Mais ou menos aqui, lá em 2001, não existia esse descampado aqui, está vendo? Esse desmatamento aqui, esse... Era tudo mata fechado, não dava pra ver isso, entendeu? Esse daqui já são condomínios que já estão sendo abertos lá na Aldeia da Serra. Então, o objeto, ele chegou aqui nessa altura aqui, mais ou menos na altura dessas nuvens aqui, está vendo? E o interessante é que, conforme foi escurecendo, ele foi acendendo luz. E a luz turquesa que eu te falei, ao chegar aqui, mais ou menos aqui, ele simplesmente desceu na vertical. Aí as luzes turquesa, começou a vir por entre as árvores, chegando até mim, que eu estava nesse ponto aqui, ó. Onde pode estar esse muro, essas plantas aqui. Antigamente não existia. Então, aqui, o objeto baixou aqui, atrás dessa torre aqui, mais ou menos. E daí ele sumiu na terra ali, na mata. E depois, eu não vi mais o outro movimento dele, tá bom? Só pra você ter uma ideia, como que é a topografia aqui. E, atrás desse muro aí, até mesmo nesse muro aí, há casos famosos aí, de aparecimento aí do tal do Boitatá. O pessoal na região aqui fala desse tal de Boitatá, que é essa bola de fogo aí, que, inclusive, já até queimou pessoas lá pelos anos 40, se não me engano. E teve já óbito, né, de pessoas que foram queimadas por essa bola de fogo, que veio a óbito depois. Só pra você ter uma ideia, como que é a topografia aqui, ok? Muito ilustrativo esse vídeo, né, do Rocha, né? E eu queria falar pra você aí, se você gostou desse relato, não esquece de dar o seu like lá. Nos acompanha aí nas redes sociais, né, fica sempre atento, porque toda semana a gente coloca vídeo novo no canal. E se você tem um relato misterioso, eu vou deixar nas descrições desse vídeo um endereço de e-mail pra você estar enviando o seu relato misterioso. Então nos ajude aí, mande o seu relato, porque as pessoas têm gostado bastante desse quadro aqui no programa Enigmas e Mistérios. Então até o próximo programa com o Edson Boaventura Jr. O Edson Boaventura Jr.